A corrupção anda de mão dada com a pequena corrupção generalizada na Grécia. Por exemplo, muitos dos gregos que passam a pé diante da casa do ex-ministro da Defesa são paralíticos. Ou melhor, subornaram um médico para obter uma certidão fraudulenta de deficiência que lhes permite receberem mais um subsídiozinho. Eu tenho uma... Por graça costumo dizer que isto é um pouco como os pinguins. Eu uma vez estive na Antártida, já há muitos anos, e vi uma situação em que havia uma série de pinguins que estavam num iceberg e eles estavam com medo do grande predador dos pinguins, que são as focas leopardo. E eles estavam a olhar para a água para saber se havia lá alguma foca leopardo. E como não viam nada, há um pinguim que dá um empurrão a um outro pinguim e ele cai. E ficam todos a olhar para ver o que é que acontece, se a foca leopardo aparece ou não. A Grécia é este pinguim. A Grécia está a fazer... A Grécia está a fazer...